Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o papiloma vírus, como remover aquelas verrugas nos cães. A maioria das verrugas caninas é benigna e não necessariamente exige a remoção. A retirada indevida pode, na verdade, causar um estresse impróprio no cachorro e até desencadear outro surto de verruga. Entretanto, caso decida removê-las, há alguns remédios que você pode experimentar antes de ir ao veterinário e pagar os procedimentos profissionais. Experimente a tuia. Trata-se de um tratamento homeopático feito de um tipo de árvore que é considerado seguro para a maior parte dos cães. Se você não sabe o que é tuia, é só você lembrar daquele pinheirinho de Natal americano, que tem uns raminhos crespos que crescem todos para cima. Ele está disponível na forma de palete e forma líquida e deve ser dado ao seu cachorro oralmente. Você só precisa dar uma dose ao seu cão. Caso não veja nenhuma melhoria após as primeiras duas semanas, no entanto, pode administrar uma segunda dose. Note que a tuia é um tratamento homeopático dado também aos cachorros que sofrem de excesso de vacinação ou vacinose. Há uma especulação que de algumas verrugas são causadas por este problema. E se você suspeitar que esse talvez seja o caso do seu cão, a tuia pode ser um remédio ainda mais eficaz. Este tratamento pode causar abortos. Portanto, não use em uma fêmea grávida. Você deve também, imediatamente, melhorar o sistema imunológico do seu cão, com o apoio vitamínico. As verrugas podem ser um sistema de fraqueza no sistema imune. Por isso, talvez suma se você resolver esta fraqueza. Busque suplementos que contenham ingredientes capazes de melhorar o sistema imunológico. Uma outra dica é que você pode também aplicar vitamina diretamente na verruga. Compre essas cápsulas de vitamina. Use uma agulha ou uma faca esterilizada para perfurar a cápsula de vitamina. Passe a vitamina diretamente na verruga, usando os dedos limpos ou um cotonete. Repita o procedimento 3 a 4 vezes por dia, durante as 3 semanas, até ver a melhoria. Uma outra dica é você comprar óleo de ríssimo e passar sobre a verruga. O óleo de ríssimo padrão é encontrado em qualquer farmácia. Pode amaciar as verrugas caninas e reduzir bastante a irritação, ajudando a evitar que o cão abra o cisto ao coçá-lo. Use um dedo limpo ou um cotonete para aplicar o óleo diretamente sobre o problema. Faça o tratamento uma vez a cada dia ou dois, conforme a necessidade, para reduzir o incômodo até que a verruga suma. Você pode experimentar também o vinagre de cidra de maçã. Este produto é bem eficaz para a remoção de verrugas e sinais. O processo é indolor no começo, porém, mais para o meio do ciclo de terapia, o animal sentirá de um informigamento até a ardência, conforme o ácido do vinagre for eliminando o crescimento. Não use este método em verrugas ao redor dos olhos ou nas áreas genitais. Despeje uma pequena quantidade de vinagre de maçã em uma xícara. Passe vaselina na pele ao redor da verruga para proteger a área não afetada. Faça o cachorro se sentar ou deitar para que o cisto fique voltado para cima. Use um contra-gotas para aplicar de duas a três gotas de vinagre de maçã sobre ele e deixe agir. Qualquer excesso que escorrer pode ser limpo com um papel toalha. Mantenha o animal ocupado com um brinquedinho ou fazendo carinho para permitir que o vinagre haja por dez minutos. Em seguida, deixe o cachorro viver a vida dele. Aplique o produto três a quatro vezes por dia. Com a continuidade do tratamento, a verruga pode começar a arder conforme for sumindo. Porém, continue com o método três a quatro vezes ao dia até chegar à raiz. Eventualmente, ele ficará ressecada e cairá. Quando a raiz do crescimento secar, haverá um ponto vermelho ou uma bolha na pele. Limpe-o com cuidado usando água morna e uma toalha. E aplique óleo de coco na região, uma vez por dia, até que o local fique curado. O óleo de coco tem propriedades antifugicidas e promoverá a cura e a regeneração das células cutâneas saudáveis. Um aviso muito importante. Se a verruga tiver sido causada por um vírus, você deve manter o animal longe dos outros cães. Especialmente se ela se desenvolver na boca. O cachorro deve ter a própria tigela de água e não a dividir com os outros animaizinhos da casa, pois é contagioso. Mas é contagioso apenas de cão para cão. Não passa de cão para gato e nem de cão para os humanos. Mantenha também o seu cão longe de parques ou outros locais cheios destes animais, até que a verruga suma. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativo, dicas pets do canal da Kikinha para você. E se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha positivo aqui para ajudar na divulgação do nosso canal. Curta, compartilhe-os nas suas redes sociais, passando essa informação para outros tutores. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, venha fazer parte da nossa grande família. E se você já é, indique o nosso canal para os seus amigos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí